Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho qual foi, como foi a minha experiência em Guararema, tá? Então eu vou contar pra vocês o que eu achei, como que foi. Nós fomos no mês passado, em janeiro, então nós fomos em fevereiro agora, primeira semana, faz pouco tempo, é bom que eu fiz aqui um roteirinho, tá bem fresquinho aqui na minha cabeça, e é isso. Então bora acompanhar aí um pouquinho de como foi essa viagem para Guararema. E antes disso, não esqueça de curtir, inscrever no canal, de me seguir em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, porque por lá eu estou muito mais presente do que aqui no canal. Espero não ser mais assim. Mas lá a gente sempre tá pelos stories, no TikTok sempre mostrando os tipos de conteúdo, enfim, sigam lá. Bom gente, Guararema é uma cidade que fica muito pertinho da capital aqui de São Paulo, dá mais ou menos aí uma hora, tá? Uma hora e dez, depende muito do horário que você for e do dia que você for. Tem um pedágio, se não me engano foi quatro e pouco, que vai lembrar meu expulso direitinho, mas eu vou deixar aqui na tela quanto que foi o pedágio, se ele lembrar, né? Então dá uma hora, mais ou menos, uma hora e dez. Nós, assim, nossos planos era ir na parte da manhã, tomar café lá e ficar lá mais ou menos até o final da tarde. Mas aconteceu alguns imprevistos e nós fomos bem perto do almoço. A gente chegou lá, se não me engano, era uma hora, meio-dia e pouco, mais ou menos isso, bem na hora do almoço. Mas foi até melhor, gente, porque a gente conseguiu fazer, não conseguiu fazer tudo, né? Todas as atrações. A gente deixou de ir, por exemplo, na Pedra Montada, né? Que é um lugar muito conhecido lá de Guararema, mas deu pra fazer praticamente quase tudo. Então foi um horário até aqui bom que a gente foi. Começando, a gente chegou lá, a gente deixou o carro parado em ruinhas paralelas, né? Aparentemente ali parece ser bem inseguro. Tinha um estacionamento gratuito, que fica bem na rua ali principal, né? De Guararema, porém estava lotado como previsto, né? Pra quem quer realmente deixar nesse estacionamento gratuito, tem que chegar muito cedo. Então, como já era aí bem perto do horário do almoço, era o horário do almoço, a gente chegou e estava lotado. Então, a gente deixou nas ruas ali paralelas, né? A avenida principal. E nós fomos, gente, almoçar no Coronel Bar e Restaurante. No TikTok e nos stories do Instagram, eu coloquei um pouco de como foi, né? Pedacinhos. E eu vou deixar também aqui alguns pedacinhos mostrando pra vocês de como que foi o almoço de lá também. Então, foi nesse lugar, Coronel Bar e Restaurante. Vou deixar aqui também o endereço. Tanto eu, quanto meu esposo, quanto os pais dele pediram pratos diferentes. Então, era tipo PF, prato feito. A minha sogra pediu um frango à milanesa, né? Um filé à milanesa. Milanesa não, gente. A parmediana. A parmediana. O meu sogro pediu. Acho que eles pediram a mesma coisa. Não vou lembrar. Não vou lembrar, gente. Não vou lembrar. Eu sei que meu esposo pediu uma calabresa de de bragança e eu pedi uma lasanha, né? A minha lasanha estava um pouquinho salgada. Porém, os três pratos, tanto do meu sogro, quanto da minha sogra, quanto do meu esposo, eles elogiaram muita comida, tá? Só a minha que veio um pouquinho salgada. Mas, assim, o suco estava gostoso. O ambiente é muito simplesinho, mas é muito gostoso. Vale a pena vocês irem, tá bom? Depois que a gente almoçou, a gente não perdeu tempo. A gente já logo fomos já conhecer os pontos turísticos principais de Guararema. Então, a gente começou indo para o Recanto do Américo, que é bem pertinho desse Coronel Bar e Restaurante. E, né, gente, não tem nada de mais. É realmente aí uns... Ai, não sei como fala. É passarelas de madeira. Tem também uma ponte. Tem duas pontes que a gente passou por ela. Até que legal para tirar foto, mas nada demais, né? É só para você conhecer mesmo ali. Então, a gente começou por ele, tá? Pelo Recanto do Américo. Depois disso, nós fomos para Ilha Bela, uma ponte também, mas estava fechada. Infelizmente, estava fechada aí para manutenção. Então, a gente não conseguiu aí atravessar essa ponte de Ilha Bela. E depois, nós fomos para a praça central da cidade. Nada demais. É uma pracinha normal, comum, de cidade pequena. A gente viu ali a Igreja Matriz. E logo depois, a gente foi na feirinha artesanal. E a feirinha artesanal, gente, me surpreendeu muito, porque você entrava, tipo, era uma loja grandona, onde tinha, né, as barraquinhas com ar-condicionado e tudo. Geralmente, feirinha, assim, artesanal, é mais aberto, assim, na rua. Mas esse não, gente. Era muito bonitinho, muito organizado. E por lá, eu comprei uma espátula, que gravava, né, nomes, datas, enfim. Comprei também. A minha sogra comprou uma para ela e também comprou paçoca, que é aquela paçoca feita na hora e mais também tradicional, né. Enfim, mas a paçoca eu não peguei. Mas eu gostei muito da feirinha artesanal de lá, né. Tem coisas muito legais e super organizadas. Depois que você sai da feirinha artesanal, você vai dar de cara, praticamente, com uma outra ponte que te leva. Essa ponte fica perto da praça central, que fica perto da feirinha artesanal. Dá pra entender, né. E aí, a gente leva no famoso Zé Bala, que também é só assim. É alguns... É... É algumas placas que contam ali um pouquinho da história também de Guararema, que ali antes era uma estação. Enfim, conta um pouco ali a história, mas também tem lá demais. É mais pra conhecer mesmo, tá, gente. A cidade, pra conhecer um pouquinho de como foi ali fundada. Então, assim, não tem muitas atrações, tá bom? Aí, é tudo muito perto, tá, gente. Tudo muito perto um do outro. A única coisa que é um pouco distante de tudo que eu tô falando pra vocês agora é o Mirante, que eu já vou falar pra vocês, e a estação... É... É a estação Vila Luís Carlos. É os únicos que são distantes aí do da... Do centrinho mesmo de Guararema. Então, depois que nós passamos por esse Zé Bala, que fica perto da feirinha artesanal, nós fomos para um lugar que fica bem perto da Igreja Matriz, onde tem um monte de lojinhas. Mas lojinhas que não tem nada de mais. É mais lojas, assim, pra população. Onde tem lojas de artículos de decoração, que tem também coisas de informática. Nada de mais. É realmente umas lojinhas. Mas eu entrei uma e outra ali pra conhecer mesmo, porque eu gosto de conhecer. Eu gosto de explorar ali o lugar e realmente passear mesmo. E depois que nós demos a voltinha aí pelo centro de Guararema mesmo, nós fomos para o Mirante, que é onde eu estava com mais expectativa também. Quer dizer, eu estava com mais expectativa na estação Vila Luís Carlos, mas o Mirante eu também estava com expectativa. Outra coisa, gente, que eu esqueci de contar pra vocês. Antes da gente ir pro Mirante, eu comprei um... É... Um iminha que eu deixo na minha geladeira. Em cada lugar que eu vou, eu trago um imã do lugar que eu vou. Então, eu coloco na minha geladeira. Mas eu não achei esse imã lá, tá? Eu encontrei antes, que eu estava com medo de depois não achar e ficar sem o meu imã. Então, depois que nós conhecemos essas lojas, né, do centro de Guararema, nós fomos para o Mirante. Então, é bem pertinho, mas tem que ir de carro, porque é uma subidinha e cansa, tá, gente? E eu que sou sedentária, meu Deus, se eu subisse que eu ali, eu não ia aguentar, não. Ia ser de lá pra casa, porque eu ia ficar morta. O Mirante é bem legal, você tem uma vista muito contemplada da cidade. É, assim, uma vista muito bonita. Tem o takezinho, você tira a foto, assim, com a vista toda pra cidade. Lá também tem uns... Eu vi, na verdade, apenas um quiosque, né, que vende sorvete, açaí, que vende bebida também. Quando eu fui, estava tendo ali um campeonato de peso, alguma coisa assim. Então, está lá bem cheio. E também, lá no Mirante, tem o letreiro de Guararema, pra você tirar foto, tá? Então, é isso. A gente realmente conheceu aí, né, o Mirante, que não tem... É realmente só a vista ali pra você ver, pra você tirar foto, que eu gostei muito, muito bonito pra tirar foto, pra você ver a cidade ali mais de longe. E a cidade, gente, é desse tamanhinho, é super pequena. Então, tá, nós saímos do Mirante e fomos direto pra estação Vila Luiz Carlos, que era a que realmente eu estava querendo muito ir. Detalhe, tem um trem que sai do centro da cidade de Guararema e vai pra esta estação Vila Luiz Carlos. Porém, eu nem pensei nisso, né, porque eu gosto dessa liberdade de conhecer os lugares, de ficar o tempo que eu quiser. E nesse, a gente conversando com o pessoal ali da vila, o pessoal falou que eles ficam um pouquíssimo tempo parado, esperando. Tipo, eles saem do centro da cidade, deixam os passageiros na estação Vila Luiz Carlos. E lá eles ficam mais ou menos uma hora. Então, gente, é sério, pra vocês conhecerem tudo ali, tirar foto, tomar um café, você leva bem mais de uma hora, né? Você leva aí mais ou menos umas duas horas pra você parar e conhecer tudo. Se você for a um salar, pior ainda, porque você tem que sentar, esperar o almoço, comer, depois você vai querer dar uma volta, então é pouquíssimo tempo. Compensa muito a viagem de trem, porque é um trem antigo, mas vale o passeio, né? Mas também você não tem aquela liberdade de ficar o tempo que você quiser. Fora que a passagem, o cara até falou pra gente da Vila, mas eu não vou lembrar, mas era bem salgadinho, acho que era cem reais. Mas pra quem, né, quer muito fazer essa viagem, vale a pena. Então é isso, chegamos lá de carro mesmo, depois que a gente saiu do Mirante, na estação Vila Luiz Carlos. E a gente começou, gente, é muito bonitinha, lembra muito as casinhas que ficam em Paraty. Eu nunca fui para Paraty, mas eu já vi as fotos, né, de Paraty. E lembra muito, 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 muito. E lá a gente conheceu, tirou fotos, nós fomos tomar um café na Roça Chique. Gente, que lugar perfeitinho e fofinho, assim, bem coisinha de interior mesmo, sabe? Um lugar super agradável. Tinha a parte interna e a parte externa. Nós ficamos na parte externa, ali aberto, sabe? Um lugar aberto, bem gostoso, uma decoração muito gostosa. E, nossa, gente, muito bom. O meu sogro, minha sogra e o Rafael pediram café quente mesmo, coado na hora. E pediram também bolinho de chuva. Eu tomei só um frappé de café, porque no dia tava muito calor, tava suando. E eu não ia tomar uma coisa quente. Então, eu queria uma coisa gelada, mas eu queria tomar um café, porque eu tava num ambiente que pedia café. E eu não sou de tomar muito café. Mas esse dia eu tomei café, porque... Gente, o lugar, ele pede café. É um lugar muito gostosinho, é uma cafeteria muito gostosa. Se vocês forem nessa vida do Luiz Carlos, vão nessa cafeteria. Vale muito a pena. Vou deixar o arroba deles aqui, vou deixar também aparecendo umas imagens que eu fiz desse lugar Roça Chique. Compensa muito, tá? Aí a gente andou por lá, andou mais um pouco. Andamos muito lá. Conhecemos o Cátia, onde tinha exposições, né? Mostrando os principais lugares de Guararema. E também, tinha também um lugar que você podia experimentar algumas roupas antiga, bem antiga, tirar fotos com ela, porém você pagava, né? Então, tinha um custo e não era baratinho. Mas, gente, quem tem, quem pode, deve tirar. Porque é uma recordação que fica e é muito legal. A gente acabou não fazendo, não dando pra fazer, mas quem pode, faça as fotos. Porque a gente viu uma família fazendo e é sensacional. Tomamos também um sorvete. O único ponto negativo dessa sorveteria, que eu não vou lembrar o nome, porém, acredito que seja a única sorveteria da Estação Vila Luiz Carlos, é que passava somente débito, gente. Era débito? Era débito. Não é todo mundo que pode pagar no débito ou no dinheiro. Então, isso acaba atrapalhando um pouco, né? Então, a gente acabou nem curtindo tanto. Porque, gente, não tinha débito assim, ó. Dinheiro na aula não tinha, entendeu? Então, esse era um ponto positivo, porém, o sorvete era bem refrescante e bem gostoso também. Então, gente, basicamente, a Estação Vila Luiz Carlos foi isso. Eu vou deixar aqui uns pedacinhos de lá pra vocês verem que lugar gostoso de vocês conhecerem, de vocês levarem a família de vocês. Essa foi um resumo da nossa viagem. Mais uma vez, eu não fiz vlog, porque eu fico focando, gente, em gravar para outras plataformas. E acabo não conseguindo gravar para o YouTube. Mas as próximas que, se Deus quiser, vai ter, eu vou tentar, gente, tentar lembrar de gravar aqui para o YouTube, porque vocês vão ter mais imagens interessantes, né? Num ângulo melhor para vocês conhecerem o lugar, para vocês poderem ir. Mas é basicamente isso que dá para vocês fazerem um dia em Guararema. Valeu muito a pena, muito a pena. Nós gostamos muito da cidade. Então, eu recomendo muito vocês irem. Não gasta muito, tá? Não gasta muito. Gasta pouco. Então, compensa vocês irem. Então, essa foi mais uma dica de viagem que eu dei aqui para o canal. Tem mais um lugar que eu fui, que eu não fiz o vídeo, eu acabei esquecendo, acabou passando, que foi para Embu das Artes. Eu gravei São Rock aqui para vocês, mas Embu das Artes, eu acabei esquecendo de gravar. Mas eu vou fazer um roteirinho de todos os lugares que eu fui, para eu poder passar para vocês aqui direitinho, tá? E também tem algumas imagens do Tik Tok, que eu vou deixar aqui para vocês, lá de Embu das Artes também, quando eu fizer o vídeo. Então, é isso. Esse foi o nosso rolê de um dia para Guararema. Com certeza, a gente recomenda para outras pessoas, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de viagem, de bate-volta, me deixem aqui nos comentários. Ou se não, sinaliza curtindo o vídeo, compartilhando com alguém. Enfim, tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!